sempre comigo nação cervejeira salve salve galera da boa breja satisfação imensa estarmos juntos em mais um programa de degustação aqui no nosso canal de e hoje vamos dando vazão vamos dando sequência as nossas degustações roleta russa e hoje nós estamos trazendo o último roto lançado pela roleta russa que é a roleta russa New England IPA a roleta russa é uma cervejaria que começou com quatro estilos de cerveja a American Pale Ale que nós já trouxemos aqui a India Pale Ale que nós já trouxemos aqui a American Black IPA que ainda iremos trazer e a Imperial IPA o Diabo do Amargor que nós também ainda iremos trazer posteriormente a roleta russa ampliou o seu portfólio de cerveja lançando a American Red Brown Ale que nós já trouxemos e ainda a Red Ale que nós também ainda vamos trazer por fim a roleta russa completou o seu portfólio trazendo a Session IPA que nós já trouxemos a Hope Lager que nós também já trouxemos e por último esta maravilha a New England IPA uma cerveja brasileira produzida pela cervejaria em migração uma cervejaria lá de Campo Bom no Rio Grande do Sul uma cerveja de alta fermentação uma ale do estilo American IPA esta belezinha aqui conta com exatos 6,5% de teor alcoólico devendo ser degustada em uma temperatura entre 5 e 7 graus devendo preferencialmente ser servida gelada e para esse episódio nós iremos mais uma vez utilizar o nosso Paint Nonic que se encontra aqui ao lado bem meus amigos então vamos aqui para o close da garrafa e o rótulo da roleta russa New England IPA você vê aí esse nosso personagem aqui né meio que um profeta digamos assim né é um personagem conhecido que agora não está vindo à cabeça o nome do personagem né sempre a tampinha com o tambor e a bala única aquela bala de lúpulo aqui no gargalo vamos ver se a gente consegue ler o que está escrito aqui na garrafa a New England IPA da roleta russa traz a novidade cervejinha seu visual turvo, corpo aveludado e cremoso está relacionado com o fermento de suspensão cereais maltados e não maltados como a cevada, o trigo e a aveia o estilo ou o subestilo dessa cerveja vem sendo chamado de diversos nomes pelos americanos New England IPA, Vermont IPA, Juice IPA, Raze IPA e Northeast IPA isso por ela ainda não ter tipo definido nas diretrizes de estilos de cervejas nessa inovação o nosso alquimista cervejeiro conseguiu surpreender uma receita complexa em que usou de muitos núcleos americanos e australianos descubra o misticismo que há por trás da New England IPA e espere por muito sabor, aroma e amargor 3,5 na escala de cor SRM 64 IBUs na escala de amargabilidade 6,5% de teor alcoólico na garrafa de meio litro que nós já exibimos em close bem, vamos então abri-la e vamos servi-la aqui no nosso NONIC lembrando que é uma cerveja aí dessa nova desse novo movimento das IPAs americanas uma resposta aí às West Coast IPAs por isso que ela está sendo chamada de Northeast IPA ou seja, são cervejas produzidas na outra costa na costa leste dos Estados Unidos então você vê aí a cerveja até contrariando as IPAs tradicionais uma cerveja realmente turma uma cerveja de um amarelo mais com aspecto mais cremoso uma espuma branca de boa formação cremosa, densa, como você percebe no nariz é uma cerveja perfumada que apresenta as notas cítricas frutadas, né? a gente consegue sentir bastante o frutado e ao contrário das IPAs tradicionais a gente consegue perceber mais o fermento vamos ao paladar olha, belíssima cerveja uma cerveja realmente cremosa avenudada copo de médio para alto uma cerveja que permanece nas suas papilas gustativas frutada, cítrica o amargor presente o álcool presente nada, nada muito nada se sobrepondo muito um ingrediente se sobrepondo muito em relação ao outro excelente cerveja excelente trabalho da rapaziada da Roleta Russa alô, alô pessoal da cervejaria e migração pessoal da Roleta Russa parabéns por mais nessa criação mais uma vez lembrando o último rótulo lançado pela Roleta Russa e realmente para fechar com todo o garbo e elegância a linha atual da Roleta Russa que como eu já falei no início desse vídeo conta com nove cervejas e a New England IPA foi o último lançamento das cervejas Roleta Russa sensacional a cerveja vale muito a pena você experimentar se você ainda não experimentou vale muito a pena você adquirir esse rótulo bem meus amigos e musicalmente falando culturalmente falando em termos de audição o que a gente poderia trazer para harmonizar legal com essa New England IPA com esse novo com essa nova vertente aí das India Pale Whales bem, eu trouxe hoje duas sugestões mais uma vez mas nada como quando eu falei de novo o que a gente pode harmonizar com essa nova cerveja que eu estou trazendo hoje na verdade não é nada de novo mas é algo que se perpetua ao longo do tempo são duas canções que se perpetuam aí ao longo do tempo entra ano, sai ano entra década, sai década e essas músicas não saem de moda não saem das playlists dos aparelhos de reprodução de mídia das pessoas são duas músicas que eu tenho elas em quaisquer dos meus equipamentos você vai pode ter certeza você procurar vai achar essas duas músicas a primeira trata-se de uma banda que dispensa apresentações e eu falo do The Cure pra mim a melhor música do The Cure é difícil a gente falar isso o The Cure tem uma tipografia vasta e sucessos absolutamente em profusão mas a minha música preferida é a que eu estou trazendo hoje pra harmonizar com a nossa roleta-ronça New England IPA eu estou falando de Just Like Heaven música do álbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me do ano de 1987 ou seja em 1987 ou seja 30 anos atrás e a música continua absolutamente atual continua absolutamente presente aí nas parties nas noites não só de músicas dos anos 80 mas de festas de música contemporânea portanto Just Like Heaven música sensacional que realmente dispensa maiores comentários e do lado brazuca a gente continua meio que nessa pegada de músicas com um teor humorístico um teor mais ácido nós trouxemos no episódio passado o pessoal dos inimigos do rei e hoje a gente está trazendo o pessoal do João Penca e seus mitinhos amestrados uma banda que foi abençoada ali pelo Léo Jaime ali nos idos dos anos 80 e é uma banda que lançou um álbum em 1985 o álbum chamado OK My Gay então daí você já tira que é uma banda muito que usa muito do sarcasmo que usa muito da ironia e a música que a gente escolheu para tocar nesse episódio foi Popstar talvez um dos grandes sucessos acho que ali com Lágrimas de Crocodilo talvez Rivalize ali com Lágrimas de Crocodilo Popstar é a música que a gente traz para tocar nesse episódio também portanto aí para você escolher eu claro ouviria as duas mas aí para você decidir qual combina mais qual tem mais a ver com a nossa roleta russa New England IPA o pessoal do The Cutie com Just Like Heaven ou a trupe do João Penta e seus biquinhos amestrados com Popstar aí você escolhe aí você fica à vontade para decidir qual você acha melhor ou se você levaria as duas para casa para harmonizar com essa belíssima cerveja se você gostou desse vídeo clique em gostei se você gostou das músicas que a gente está tocando nesse vídeo clique em gostei se inscreva no canal Beer Fox você sabe que esse canal Beer Fox é o canal que alia a boa cerveja a boa música compartilhe esses vídeos nas redes sociais a gente vai botando um ponto final desse episódio desejando a todos tudo de bom fiquem com Deus e sempre ligados no canal cervejeiro mais artesanal da web o canal cervejeiro que alia a boa breja a boa música canal Beer Fox somos cervejeiros somos cervejeiros musicais e somos cervejeiros musicais por vocação grande abraço a todos e saúde e se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal